Bom dia pessoal, apareci de novo pessoal, hoje eu vou mostrar aqui, vou fazer um pequeno vídeo pessoal só porque não ficar muito tosta, muito 10 semanas sem vídeo, mostrar aqui como é que tá minhas plantas algumas das minhas plantas que morreram bastante plantas minhas e não tão muito bonitas minhas plantas de jeito nenhum, aí essa mambaia tá saindo brotinha aqui ó, o meu boldinho desenvolveu bastante ó, essa mambaia aqui não tá bonita ele tá assim pessoal, essa epícia aqui ó, tô perdendo ela mas, aqui eu tenho que mudar as folhagens não, as folhagens tão muito bonitas, porque tá chovendo bastante né, por aqui tá chovendo, chovendo mesmo isso aqui tá meio amareladinho, ó, minha azulzinha já amanhece o dia cheia de flor as minhas epícia tem algumas feias, outras bonitas, ó pessoal, essa aqui é a vermelha, essa aqui é a rosa esse vaso ali é de cimenta aí eu plantei essa samambaia grande nele tá, e ali eu coloquei minha epícia amarela difícil de dar flor pessoal, essa epícia nossa, não dá flor não vai ficar um pouquinho escuro pessoal, porque eu tô aqui dentro da casinha olha essa daqui ó essa aqui é a barba de moisés, tá bem bonitinha o meu lírio a flor já tá velha essa é uma baiola bonita, essa aqui não tá muito bonita essa aqui é amarelinha, tá linda, cheia de flor nossa, lá no escaládio as minhas orquídeas, a pessoa tá começando a florear olha que é tão verde, que tá cheia de flor olha aqui essa sapatinha de nossa senhora tá linda Os meus cactos Estão se desenvolvendo aqui De pouquinho Então é isso pessoal O vídeo só para mostrar Algumas plantinhas Como que estão minhas plantas Não está muito bonita Mas Eu quis fazer o vídeo assim mesmo Para mostrar para vocês E olha Ideia de reciclar Garrafa pet Está super certa Então é isso pessoal Tchau Ficam todos com Deus